Pessoal, vou passar algumas dicas de eventos astronômicos para esse mês de agosto, então não perca, ok? No dia 9 temos a conjunção da Lua e de Marte, no dia 11 temos a conjunção da Lua e do planeta Vênus, no dia 12 e 13 é o pico de chuva de meteoros Perseidas, é os dias que a gente consegue mais registrar aí a chuva de meteoros. No dia 18 temos a conjunção do planeta Mercúrio e o planeta Marte, no horizonte, lá no oeste. No dia 19, oposição de Júpiter, é um dia bom para fazer registros aí do planeta Júpiter, com um telescópio, binóculo. No dia 20, conjunção da Lua e do planeta Saturno, vamos estar fazendo uma live aí. E no dia 21, conjunção da Lua e do planeta Júpiter. A gente vai estar fazendo a live todos esses dias, né? Mas não percam você aí para poder observar aí esses eventos astronômicos. O que tiver que colocar, a gente vai atualizando para vocês aqui. Algumas dicas para você sempre se manter conectado nesses eventos astronômicos que acontecem. Se você não tem um telescópio, você pode estar vendo também a olho nu, tá? Nada te impede que você faça a observação a olho nu. O telescópio geralmente é para dar ampliação, você vê mais detalhes dos planetas. Mas também você pode acompanhar a olho nu. É só acompanhar o nosso canal que eu vou explicando para vocês como que funciona e como vocês podem acompanhar. Ok? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!